Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Mago Frater Paulo. Pessoal, acabei de sair do banho aqui, tomando um banho de limpeza, com sabão de coco, ervas, sete ervas, para dar uma limpada no corpo, né? Pessoal, hoje eu vou falar um assunto para vocês, não perca esse assunto. Esse assunto é importante, é sobre a ansiedade, tá pessoal? Sobre a ansiedade e vou contar uma experiência a minha própria, como que eu dei uma equilibrada nessa, numa ansiedade, né? Porque nós arianos somos ansiosos por natureza, né? É aquele energia de ansiedade, de impulso, de iniciativa, a gente quer tudo para onde, quer realizar as coisas, mas eu vou dar a dica para vocês, deixa o like, já vai dando like, já compartilha, né? Só no sininho para receber notificações e deixe seu comentário no setor ali dos comentários, como você sabe fazer bem o uso do setor de comentários, tá? E eu vou falar aqui para vocês uma situação que eu estava vivendo mais ou menos um mês, 20 dias atrás, ligado a aspecto de ansiedade, né? Nós arianos já sofremos porque nós vivemos no elemento do fogo, né? Então o ariano o ariano ele é muito expansivo, é muito impossível, quer tudo para ontem, quer iniciar tudo, né? E o que que aconteceu? De uns tempos para cá, eu estava com muita preocupação com essa parte de economia, de emprego, né? Entrando pouco dinheiro, preocupado, isso gera ansiedade, preocupação com o futuro, né? O que que é ansiedade? Ansiedade é você colocar os seus pensamentos, o seu mental, por isso que eu sempre falo, pensamentos materializam coisas, pessoas. Às vezes nem, até mesmo um mago bem treinado, um mago que estuda já há 12 anos, 11 anos, entendeu? Porque eu já estudo magia há mais de 11 anos e tem cursos de radiestesista, de radiestesia, de radiônica, de mesradiônica, recentemente um de terapeuta holístico, então eu posso falar disso porque eu fiz cursos disso e dedico a minha vida, o meu tempo, meus estudos, estudos das minhas pesquisas relacionadas à equalização das energias das pessoas, né? Dos meus clientes e também da minha própria pessoa, né? Nem o próprio terapeuta, nem o próprio mago, está sujeito a interferências negativas de energia. Todos nós somos seres humanos, né? Porque a gente é mago, é médium, tema de unidade desenvolvida não tem, é magista, é bruxo, é feiticeiro, é mago, é terapeuta, que você não vai estar sendo atacado por energias negativas ou está passando por um momento de um desequilíbrio energético. Então pensamentos materializam coisas. Então, existe doenças, hoje já tem até um catálogo de doenças psicossomáticas. O que é psicossomático? É tudo aquilo que você mentaliza, são energias que você mentaliza, você vibra e sente. Às vezes aparecem doenças, principalmente doenças de pele, em pessoas que ela vai fazer um exame de sangue e está tudo ok, vai fazer outros exames e dá tudo ok, mas ela tem alguma alergia, uma alergia, ou tem caspa, ou uma dermatite, um eczema na pele e a pessoa não sabe a origem. Faz exame, faz exame, faz exame e não pega. Aí, se estudou mais a fundo, descobriu que fortes emoções e desequilíbrios emocionais causam desequilíbrio energético. Pensamentos materializam coisas. Se você está com pensamento de ansiedade, com preocupação, com derrotismo, falta de otimismo, pessimismo, tudo isso aí vai gerar uma bola energética que vai grudar na sua aura e vai desequilibrar seus chakras, vai desequilibrar todo seu campo energético, bioenergético. Vai causar doenças, que é desequilíbrio, as doenças surgem desequilíbrios energéticos. E eu vou contar um caso interessante, que eu tava aí mais ou menos um mês atrás, eu tava com algumas caspa. Caspa, né? E eu falei, pô, cara, caspa, meu? Eu lavo meu cabelo todo dia, tá dando caspa? O que será? Mas eu percebi também que há um tempo atrás eu tava bem ansioso, com aspecto de ansiedade, com preocupação de ganho financeiro, do futuro, futuro do país, feliz. Então eu me deixei entrar em ressonância, a minha energia entrou em ressonância com essa energia do pessimismo, de dificuldade financeira, de crise, de falta de dinheiro, de falta de perspectiva. Isso me causou um pico de ansiedade. Aí eu, como tenho domínio, eu tenho conhecimento, fui fazer um equilíbrio com mesa radiônica, me auto apliquei um tratamento radiônico, coloquei meus testemunhos em gráficos radiônicos, de vitalidade, de limpeza energética. Fiz uso de banhos, faço uso de defumações, né? Faço uso de sabonetes de limpeza, tem esse aqui que eu sempre uso, né? De alecrim. É um sabonete de alecrim. Para limpeza áurica. Tem um de arruda também. Faço uso de banhos de sete ervas, banhos, né? As ervas, né? Para banhos também. Para tudo, para equilibrar o quê? Para equilibrar seus chacas, as energias dos seus chacas. A sua aura que é a energia também. Sua aura é resultado de interações energéticas que cria toda uma redoma energética que nos protege, né? E nos equilibra, né? Uma aura perfeita, quando a pessoa está com uma aura perfeita e expansiva, ela está vibrando em altos padrões energéticos. Então faço uso de banho de sete ervas, faço uso de limpeza energética com sabão, sabonete de limpeza áurica, né? Aí eu estava com esse pico de ansiedade, meio preocupado. Eu entrei na onda do pessimismo, na onda dessa energia de baixa vibração, de preocupação com falta de dinheiro, com falta de emprego, entendeu? Você acaba vendo seus parentes passando dificuldades. Você é ser humano, a gente vê as coisas. Parentes passando dificuldades, pessoas próximas, pessoas não tão próximas. Aí você acaba captando as notícias. Evite estar vendo TV também, é muita energia negativa. Mas no meu caso foi uma ansiedade por criar uma expectativa de alguma coisa ligada a questões financeiras. não aconteceu. E... E aí... O que que isso me deu de retorno psicosomático, né? Me deu a caspa. Eu comecei a perceber caspa. Eu falei, cara, caspa? Eu nunca tive caspa. Aí eu fui pesquisar, né? Sobre... nos meus livros. Tem bastante livro lá atrás. Tem bastante livro de cura ali. Ali tem muito livro de física e matemática. Porque eu... Eu sou... Eu tenho um bacharel em matemática, né? Tô fazendo bacharel lá do... Licenciatura em matemática. E tenho engenharia... Engenharia elétrica, né? Eu sou engenheiro eletricista. Então eu estudo muita matemática. Muita... Muita física. Tem muito livro de matemática ali. Mas tem muito livro de ocultismo. E muito livro de magia. De cura, né? Nesses... Onze anos que eu... Tô na senda. Aí eu acumulo bastante material de estudo e pesquisa. Da qual eu tiro... É... Muito conteúdo das minhas pesquisas ali. De meus estudos e pesquisas. Aí eu comecei a fazer um autotratamento fitoterápico. Porque eu tenho formação. De terapeuta holístico. Sou formado. Né? Tenho certificado. Estudei. E nada melhor... Do que o próprio terapeuta. Testar as técnicas nele mesmo. Então... Eu testei... A minha própria pessoa. Aí eu fiz uma sequência de uso de chás. É... Que abaixou... A ansiedade pela medicina tradicional chinesa. Existem muitas ervas medicinais brasileiras. Tais como... Erva cidreira. Folha de maracujá. Né? Capim limão. Capim santo. Entendeu? Camomila. Então... Essas... Essas ervas... Elas... Abaixam esse padrão de ansiedade. Eu fiz uso de ervas. Fiz uso de... Equalização de chácaras. De banhos. De defumações. De óleos essenciais. Também fiz uso de... Alguns florais. Para te colocar no... No... No presente. Porque a pessoa que vive... Na ansiedade. Ela vive no futuro. Algo que não existe. Então... Ela cria... E a mente é poderosa. Ela cria... Cria coisas que não existem. Então... Você está sofrendo... Por aquilo que não existe. É a ansiedade. Outro... Desnível energético. É você ficar muito no passado. Ai... Ai... Se eu tivesse feito isso. Ai... Se eu tivesse... Feito aquilo. Ah... Mas se eu tivesse tomado aquela... Aquela ação. Então... Você fica remoendo coisas do passado. Você fica... Preso num bloco energético de depressão também. Então... Não é conveniente nem a pessoa estar no passado. E nem no futuro. Ela tem que estar no presente. Que é a atenção plena. Você está no seu presente. O que existe agora... É o presente. É o presente. Tudo que eu falei... Há segundos atrás... É passado. O que existe é o presente. É o agora. Então... A pessoa se colocar... Na atenção plena... Do presente... Aqui e agora... Também ela te livra de depressão... De depressão e de ansiedade. Também... Comecei a perceber isso... Aí eu fazendo uso aí... Menos de 15 dias... Menos de 15, 20 dias... De chás, né... Fitoterápicos... De um... Uma equalização energética... Cadê a caspa? Subiu. Eu estou preocupado... Se... Amanhã eu vou fazer uma grande venda... Ou vou ter grandes negócios... Não. Claro. O dinheiro é importante. Você precisa... Vivemos num mundo material... Na qual o dinheiro é uma troca energética. Então... Abençoe sempre o dinheiro... Porque o dinheiro é uma troca energética. Quando você... Adquire algum produto meu... Você está... Vibrando uma energia de prosperidade. Você faz um curso comigo... Quando você faz uma... Uma terapia comigo... Um serviço... Terapêutico... Um serviço de equalização energética... Com mesa radiônica... Com gráficos de radiestesia... Ou quando eu te auxilio... Numa mentoria de um curso de magia... Que eu tenho... Um polo... Uma escola... Que ensina... O que eu sei... Durante... Nessa soma de 12 anos... Dedicado ao cultismo... Ao esoterismo... A magia... Então... Eu tenho muito conhecimento... Para passar para vocês... Entendeu? Só que esse conhecimento... Ele está aí... Disponível... Para você... Que quer mudar sua vida também... Porque eu não posso entregar tudo o que eu sei... De mão beijada... Eu estudei... Eu comprei livros... Eu gastei curso... Eu gastei dinheiro com cursos... Então eu tenho que... Eu tenho que entregar... Para você isso aí... Mas você tem que me entregar... Algo em troca também... Uma energia... Porque é assim que o mundo vive... De polaridades... De energia... Eu libero muito conteúdo gratuito... No meu canal... Você pode ver... Tem banho... Tem defumação... Tem cursos de magia... Está tudo gratuito aí... No meu canal... Entendeu? Mas... Certas partes... Eu não posso doar... Tudo de graça... Eu presto serviço... De... De radiestesista... De mesa radiônica... De tarô... Entendeu? De mago... De professor de magia... De doutoria... De magia prática... De magia... É... Patchwork... Tem... Goécia... Na demonolatria... Então... São cursos... Que eu... Passo para vocês... Em troca de um valor módico... Tá? Que é o valor das suas pizzas... Que você compra a final de semana... Uma dólar que você compra... Uma coca... Só que conhecimento... Você vai guardar para você... E vai usar para a vida toda... Entendeu? Por isso que eu tenho um... Polo de estudo para... Para... Estar... É... Vendendo... Esses cursos para vocês... Passar passando esses cursos para vocês... E tem as minhas consultorias... De... Terapeuta... De radiestesista... E terapeuta holístico... Ok pessoal? Aí fica essa dica... Que... Sacerdotes não são super heróis... Padres não são super heróis... Grão mestres não são super heróis... Terapeutas não são super heróis... Magos não são super heróis... Bruxo... Bruxa... Mago... Feiticeiro... Todo mundo está sujeito... Só uma hora... Caiu um padrão energético... Porque nós somos humanos... Somos matéria... E somos espíritos... Entendeu? Todos nós somos sujeitos... E... A ansiedade... Ela é... É o mal que está... Pegando legal... Ainda mais nesses tempos de isolamento... E eu percebi isso... Tive a... Um insight... Até mesmo em projeção astral... Muitas entidades... Muitos guias também... Me orientaram... Ó... Você tem que dar um... Dar uma puxada no freio aí... Não sei o que... Tem que avaliar... Você vai ter que... Deu sinais... Até pelo sonho... Projeção astral... Nós... Nós recebemos muitas mensagens... Nossos guias... Nossos ancestrais... Nossos... Anjos... Nossos demônios pessoais... Recebemos muita ajuda... Dos ancestrais... Dos espíritos... Do mundo espiritual... Ó... Sem muita afobação... Busca o caminho... Nenhum dos extremos... É... É importante... Você está nos extremos... O importante é o caminho do meio ali... O caminho... Do equilíbrio... Que nem a árvore da vida... Tem três pilares... E um desses pilares... É o caminho do meio... Nem tanto da severidade... Nem tanto da misericórdia... O equilíbrio... O pilar do meio ali... É... Você equilibrar as energias... E a ansiedade... E a depressão... Ela está... Está pegando... Bastante as pessoas... Tá ok pessoal... Mas foi só... Um pico de ansiedade... Mesmo que o mago... O mago... O frate Paulo... Eu tive assim... E... Psicomatizou numa... Numa... Numa caspa... Numa caspa... Né... Interessante isso né... Poderia se manifestar de outro jeito... Noutra... Noutra doença... Noutra parte do corpo... Mas se manifestou numa caspa... Geralmente... Problemas de pele... Tem a sua origem ligada à ansiedade... Vocês podem pesquisar depois aí... A metafísica da saúde... Fala muito disso também... Cada pessoa vai reagir de um jeito diferente... Eu... Fiquei ansioso... Deu caspa... O outro poderia ficar ansioso... E dar dor de cabeça... O outro poderia ficar ansioso... E dar tipo... Um esquecimento na cabeça... Entendeu... Cada um vai reagir de um jeito diferente... Não é um padrão... Uma forminha... Igual pra todo mundo não... São padrões... Porque cada pessoa... É um universo diferente né... Cada homem e cada mulher é uma estrela... Individualizada... Porém nós estamos no mesmo... Emergindo no mesmo céu né... No mesmo... Na mesma escuridão do universo... Mas cada homem e cada mulher... É uma estrela individualizada... Então... Nós vamos reagir diferente... De modos diferentes... Para cada... Para cada situação né... Então ok pessoal... Fica essa dica... E... Para... Amenizar... Essa ansiedade... Eu fiz o uso de... Fitoterapia... Fitoterapia né... Fitoterapicos... São chás... Sabonetes de limpeza áurica... Gráficos de radiestesia... Equilíbrio com mesa radiônica... Banhos com ervas... E defumação... Fora os cristais também... Tem os cristais que você pode estar usando também... Tudo que vai equalizar a sua energia... Você pode estar usando... Tá... Fiz o uso... De banhos e defumações... Com as ervas né... Chás também... E sabonete de limpeza... Cristais também ó... Meus cristais sempre estão... Estão aqui... O arço rosa aqui... E a... Nossa querida... Radiestesia radiônica... O meu pêndulo egípcio... Aqui que eu sempre... Equalizo os meus chakras... É auto cura... Você pode aplicar... Radiestesia... É uma ciência energética... De equilíbrio... De energias... Então você consegue equilibrar... Cada chakra... Um curso bem investido... É um curso de radiestesia... Vocês vão fazer auto cura energética... E equilibrar suas energias... É um curso muito bom... Recomendo... Dos tantos cursos que eu tenho... De fitoterapia... Cromoterapia... É... Cristais... Beza radiônica... Entendeu... Florais... Banhos e ervas né... Todo conhecimento... De bruxaria de ervas... Né... De ervas da Umbanda... São muito importantes né... Para o mago... Ele tem que ter esse conhecimento... Então ok pessoal... Um abraço... Tudo de bom... E... Nem... Nem muito preso ao passado... Nem preso... Nem preso ao futuro... Nem... Passado a depressão... Futuro é ansiedade... O que existe é o presente... É... O presente pleno... Né... A atenção plena... No que você está fazendo... Agora... Então ok pessoal... Um abraço... Tudo de bom...